COC é conhecimento orientando conquistas desde o começo da vida escolar. É quando a criança aprende a aprender e começa o processo de amadurecimento, conectando vivências e aprendizados do mundo à sua volta. Com o COC, o aluno conta com recursos de aprendizagem divertidos e inovadores, que entregam materiais didáticos eficazes com plataformas digitais. Tudo isso por meio de temas e projetos interdisciplinares, que valorizam o desenvolvimento intelectual e as habilidades interpessoais, além de proporcionar diferentes formas de aprender. No COC, alunos do Brasil inteiro contam com o que há de melhor em conhecimento e orientação para prepará-los para suas maiores conquistas. COC. Conhecimento orientando conquistas. Matrículas abertas.